Tá difícil Viver desse jeito não dá pra continuar Essa nossa história já deu o que tinha de dar Não quero esse jogo a três Ou você deixa ela ou me esquece de vez Meu coração não aguenta essa insensatez Vai ter que sofrer Eu sei que vai doer Vai querer voltar Mas eu não vou te perdoar Pegue sua mala Tá perto do portão Não olhe para trás Não tem mais solução Você e ela vão te arrepender Por ter feito essa covardia Com meu pobre coração Foi dupla traição Pegue sua mala Tá perto do portão Não olhe para trás Não tem mais solução Você e ela vão te arrepender Por ter feito essa covardia Com meu pobre coração Foi dupla traição Foi dupla traição Pegue sua mala Pegue sua mala Tá perto do portão Não olhe para trás Não tem mais solução Você e ela vão te arrepender Você e ela vão te arrepender Por ter feito essa covardia Com meu pobre coração Foi dupla traição Não tem mais solução Não tem mais solução Não tem mais solução Por ter feito essa covardia Não tem mais solução Não tem mais solução Obrigado.